Marinando, começando com mais uma receita rápida, fácil, gostosa, saudável pra você. E hoje é uma sobremesa, um lanchinho delicioso. Louco. Com a Lina. Com a Lina. Uma torta de chocolate com ameixa sem açúcar. É um bolo de chocolate com ameixa. Só que detalhe. Qual é o detalhe dele? É sem açúcar. Aê, Linoca. Um bolo de chocolate com ameixa sem açúcar. Tô apaixonada por esse livro. Verdade. Já fiz vários receios. Viva sincera, resta aí. Vê-se que eu tô bem apaixonada por esse livro. Eles falam que eles são a bíblia do sem açúcar adicionado. Isso quer dizer o quê? Que vale todo tipo de açúcar. Vale mel, vale agave, vale açúcar de coco. Eles fazem esse livro aqui, um livro inteiro de receitas sem nenhum tipo de açúcar adicionado. Como a gente realmente não vai ter uma fonte de açúcar assim muito power, a gente vai realçar o sabor natural que existe nos alimentos. Entre eles, a ameixa e o suco de uva. Linoca, sabe o que a gente vai fazer com isso? Eles falam 80 ml, eu pus 100 ml. Vai, um pouquinho mais. Boa. A gente vai fazer o seguinte, pra realçar ainda mais, a gente vai colocar as ameixas aqui. Faz você, Linoca. Põe as ameixas na panela. Todas? Todas. Pode despejar o negocinho. Isso. O suco de uva. Também. Vai dar uma curtida disso aí. A gente vai dar uma fervidinha nisso aí. Nossa. Entendeu? Porque daí os açúcares todos que já estão lá, eles vão ficar ainda mais realçados. Aliás, ferver em francês, eu achei uma palavra um pouco estranha pra gente. Mijote. Não é estranho? Pô, sacanagem isso. Aqui tem bastante líquido por enquanto, tá vendo? Quando sobrarem só duas colheres de sopa, é porque tá na hora de tirar. O que a gente tá fazendo aqui? Pão raciocinando? Pão. Não. Mas com esse negócio de ferver. Coisando açúcar. Estamos concentrando o doce, certo? Sim. Certo? Certo. Muito bem. Você vai montar com o quê? Com o condicionadorante? Com condicionadorante. Tem um óleo em spray, olha. Olha que coisa louca. Ela só usa coisa de coco agora. Só coisa de coco? Açúcar de coco, óleo de coco, leite de coco. Leite de coco, leite de coco. Agora a gente mistura as amêndoas em pó, são 140 gramas. A gente tem pó. Eu, quando aproveito, eu, em vez de comprar já amêndoa moída, eu gosto de morrer em casa porque eu gosto de deixar esses pedacinhos assim, ó. Tá crocadinho. Cacau em pó, 45 gramas. Sal. O sal, ele realça o doce, sabia das coisas? Eles falam pra eu colocar o fermento, mas eu não vou colocar o fermento não. Eu sempre aprendi que o fermento vai por último, então eu vou seguir os meus princípios. Mas o fermento não é um fungo. Eu estudei isso. Então. É um funguinho. Um funguinho? É, é um fungo. Hum, então é um funguinho. E aí é por isso que as coisas fazem... É isso? Como é que é? É um fungo que ele... O que faz o bolo inchação é o pum dele. Não é mentira. Sensacional. É, que ele se alimenta da farinha e do açúcar e solta pum. Daí o pum inflou o negócio. Fungo solta pum? Sim. Gente, tomara que dê certo, hein? Porque doutora Vale fazer esse negócio aqui. 120 ml de água. Um. Isso é isso. Primeira vez na vida que a Marina mede azeite, hein, gente? Extrato de baunilha, duas colheres de café. Sim. Pena que não dá pra sentir o cheirinho. Aí a gente vai juntar os três ovos. Só que o ovo, o que a gente já conversou sobre isso várias vezes? Nunca quebra direto na coisa. Por quê? Porque uma vez eu perdi uma receita porque tinha o ovo podre. Quando tiver bem misturadinho, daí a gente vai misturar a nossa... Que pasta aí, hein? Só falta a nossa mistura de amêndoas com cacau. Posso pôr, Lina? Bate. Então vai, agora você tem que misturar até ficar uma mistura homogênea. Posso? Pode. Tá bom. Ficou bom, Lina. Misturou bem. Tá ótimo. Não tá muito doce. A Lina gostou, Lina. Por último, a gente põe o açúcar. E açúcar. Ih! Fermento! Fermento. Gente, será que vai caber nessa forminha? Opa. Pra gente, pra Lina a recinta ficou maravilhosa sim. Então quem quiser parar aí, antes do fermento, e comer de colherada, passar na torrada, sei lá, fazer o que com isso. Passar na torrada! Tia, sabe o que eu acabei de me tocar? Esse bolo é um bolo sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Ó, forno, tá? Agora vamos botar um calodinho aqui pra marcar o tempo. Ali fala 25 minutos. Gente, agora... meu deus aqui fechar o forno que eu tô sem gente ali aqui ó ali na que é uma pessoa séria e tem aula daqui a pouco aqui bater no prato chico olha essa textura explicando ali nessa atrasada para escola ela vai cimentar com o arroz que diz que é ótimo isso tá quentinho amada mas boa tem gostinho de chocolate bem amado é gostosa mesmo lembrando que não tem açúcar mas ficou gostoso ficou amargo na medida eu acho chocolate bem amargo assim gente bem gostosa será que dá pra botar outras frutas dá né dá para a gente pode ter colocado damasco nossa você fica louco você fica gênio faz em casa põe damasco uns pedacinhos de damasco assim no meio gênio essa textura muito bom né é valeu tem que provar a equipe